Voltamos aqui na Secretaria de Educação para dar continuidade e também para falar a respeito da Bolsa Universidades. Como estão os procedimentos, as pessoas já vieram trazer seus documentos, quem poderá estar engajado nessa sequência. Thelma, e aí como está? Foram feitos os chamados, e agora, como é que está a situação? Exatamente, saiu a convocação, o resultado da primeira classificação, e nós já fizemos a convocação dos 25 primeiros colocados. Então, essa semana, nós estamos recebendo a documentação dessas pessoas e dando continuidade ao processo. Bom, você me disse aí, 25 pessoas, se não alcançar essas 25 pessoas, o que vai acontecer? Então, alguns candidatos já se manifestaram que não vão participar porque não tem a documentação necessária, ou porque já estão no final do curso. Então, na segunda-feira, respeitando o nosso cronograma, vamos fazer uma nova convocação. Então, atenção, você aí que fez a inscrição, que também está classificado, Então, fique ligado, na segunda-feira sai a nova convocação para a gente ter as 25 vagas. Porque, nesse momento, o município vai disponibilizar 25 bolsas para 25 universitários. Então, a nossa meta é, segunda-feira, já fechar. Mas, a pergunta também, dando sequência sobre isso, mas, se caso não fechar, vai fazer com que tem? Sim, nós temos 110 inscritos. Então, nós vamos chamando, conforme as pessoas vão desistindo ou não apresentam a documentação necessária, a gente vai chamando, vai chamando o próximo, como se fosse um concurso público mesmo. Vai chamando o próximo, o outro classificado, e, sim, nesses 110, dá para a gente tirar os 25. Então, e quem não participou esse ano, fique ligado, porque, no final do ano, sai um novo edital para um novo projeto, e o município de Sapezal tem investido bastante nessa questão das bolsas. Então, vamos aproveitar essas oportunidades. Não há menos. Obrigado.